Amassadinho, né? Tá enferrujado, você então quer deixar eles mais bonitos e consequentemente a sua cozinha mais bonita. Fábio Basso, Fábio Basso tem uma dica maravilhosa pra gente. Que dica é essa? É uma dica muito bacana, a grana tá curta, de repente não tem pra trocar o eletro doméstico, dá pra otimizar, dá pra deixar ele bonito com vinil, ou adesivo, né? Adesivo de vinil? E esse adesivo, ele é caro, ele é barato? Ele é barato em relação a você ter que comprar um eletro doméstico novo, né? Então ele fica muito em conta. Não é o contact que a gente vê em papelaria, né? É um adesivo já com uma gramatura, uma espessura maior, né? Ele é mais grossinho, ele tem uma alta resistência. E a gente vai dar essa dica com fogão e micro-ondas. A gente já tinha dado com geladeira e hoje a gente vai ensinar, de repente, tá com aquele fogão judiado, que fogão você usa direto e micro-ondas você usa direto, né? Ó, a geladeira a gente já tinha feito, tá aqui ó, tá linda, fica super bonita. Agora olha o fogão, que máximo que ficou, olha, parece que tá novinho o fogão, né? A gente utilizou também, a gente pintou os botãozinhos, a gente pintou os pezinhos pra combinar com adesivo. Deixa eu primeiro mostrar pro pessoal de casa, o antes e o depois, como é que era esse fogão antes. Tava funcionando direitinho, mas tava com ar de já usado, né? Assim, o branco ele vai ficando com uma cor, olha o enferrujado ali. Olha a lateral, geralmente as laterais, né? Tá bem... Com ar bem envelhecido. E olha só, ganhou cara nova, roupa nova, né? Mais do que nunca. E aí você, antes de colar esse adesivo, o que você precisou fazer, Fábio? O mais importante é fazer uma limpeza bem específica nos cantinhos, pra não deixar nenhuma sujeirinha. E depois que você fez essa limpeza, né? Aí a gente faz aquela solução com bicarbonato. A gente tá vendo ali ó. Fazer acabamento com adesivo, né? Com a fita. A gente acabou também utilizando uma tinta ali, porque tava bem judiado mesmo. E essa parte não dá pra colocar adesivo. Então, no fogão, você pode colocar o adesivo nas laterais, em cima. Mas na tampa, né? Ela tem um aquecimento um pouco maior. Não que o adesivo vai estragar, porque o adesivo é pra isso mesmo, ok? Mas a gente aconselha a não colocar na tampa. Vou pedir pro nosso diretor, ver se ele consegue colocar do início ali. Que eu acho importante. Quer dizer, você tirou os botões primeiro do fogão. Você tira tudo pra depois passar o produto. O que podia tirar do fogão, a gente tirou pra poder fazer aquela limpeza bem específica. Uma limpeza bem completa. A gente pediu o diretor, ó. Rapidíssimo. Olha aí. Então, a gente com bicarbonato e limão, fez a limpeza. E o adesivo, ali eu já tô fazendo os cortes com o estilete. E alertando que na parte da frente, a gente não colocou adesivo, né? Por causa da temperatura. E essa solução é contra a ferrugem, né? Exatamente. O bicarbonato, ele protege, né? O bicarbonato. Aliás, como você já disse aqui, é um protagonista do nosso programa. Ele é personagem já aqui, né? Ele tá sempre aqui, presente no nosso programa, que ele tem mil utilidades. Bom, e com micro-ondas? Você fez o mesmo processo? Quer dizer, o fogão, a gente viu como é que funcionou. Com micro-ondas, o mesmo processo. Mais gostoso, porque ele é menor, né? Então, se de repente você quiser treinar em casa, é um bom eletrodoméstico pra você trabalhar, porque ele é pequeno, né? Vai gastar muito pouco também. E a gente também fez uma pinturinha na parte da frente, porque esses plásticos, a tendência deles, os mais antigos, é amarelar. E aí você sempre chega na cozinha e tá com aquele micro-ondas amarelo, pô, aqui. Então, a gente utilizou um spray pra plástico. Foi simples também de fazer essa pintura. Quero ver como é que ficou nesse seu processo, então. Transformação. Antes e depois, com o Fábio Basso. Olha lá. Olha só a sujeira. É, de bastante uso, né? A gente vê ele, é branco, então, quer dizer, mais fácil de estragando com o passar do tempo. E ele tá amassadinho ali ou não? É impressão minha. Exatamente. É muito comum, essa folha, essa lata deles é muito fininha, então amassa com muita facilidade. Aí a sugestão foi, inclusive, um adesivo 3D. E as pessoas vão perguntar, mas onde é que a gente arruma esse adesivo 3D que você usou aí? Na internet você pode buscar lá, ó, imagens com textura. Você vê a resolução que vai ter e pede pra uma empresa de impressão digital fazer essa impressão no vinil que você vai comprar num lugar de comunicação visual. Então, quer dizer, você não desamassou. Você simplesmente colou. Você fez aquela, passou a solução, tudo aquilo que a gente mostrou ali, o passo a passo igualzinho do fogão. É isso aí. E não precisou desamassar nada. Nada. Só colou o adesivo e deu essa sensação de que não tem amassado nenhum. Exatamente. Então, amassado nenhum. Se você for uma cor lisa, vai ter o relevo do amassadinho. Com a estampa 3D, que aí vai ter zilhões de imagens pra você escolher conforme você tem... Aqui, por exemplo, a gente combinou a cor do adesivo com a cor da tinta, com a cor da cozinha. E você pode perfeitamente fazer isso na sua casa também. Eu amei o fogão, gostei muito do micro-ondas. Agora, esse aqui tá quase pronto, né? Esse aqui eu deixei pra você terminar, né, Patrícia? É, que prazeria maravilhosa. No dia da geladeira, a Ana meteu a mão aqui também. Ana, que hoje tá nos assistindo. Beijo pra Ana. Você tem duas maneiras de colocar o adesivo. Você pode colocar ele, que a gente chama a seco, que é sem água. Você não precisa molhar. E aí, a gente tem aqui, ó. Eu comecei daqui, né? A gente colou aqui, veio colando, pra dar continuidade, né? Então, eu vou puxar esse aqui, mas como... Ele não é tão difícil quanto o contact, né? Aquela coisa que você cola, que às vezes fica aquela bolinha, assim, pega um arzinho. E a aderência dele só dá depois que realmente você apertar essa espatulazinha de feltro aqui. E é importante ser feltro e não ser aquela de plástico pra não machucar o adesivo. Então, a gente pega, joga a água. Vamos ver. Ao vivo, Fábio Basso no seu processo de transformação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar aqui. Encapa a caderno, gente. É. Nossa, quantos cadernos você já encapou? E vai encapar na vida, porque... É, foi encapar o mundo. É mais uma vez pai do ano, né? Teve mais um filhinho e tal. E aí, você tem que fazer isso aqui, ó. Você vai puxando. Conforme puxando, você vai fazendo assim com a espátula. Gente, não tem segredo nenhum fazer um tipo de trabalho desse em casa, tá? Tá. Ok. O mais trabalhoso, eu vou dizer, é você achar uma imagem que você goste, porque tem tanta imagem pra você escolher. Aham. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Exatamente a mesma coisa. Tá. E vai puxando, Patrícia. Vou puxando aos poucos. Isso aí, isso aí. Maravilha. Vou dar uma... Isso. Tá. Você gostou daquela parceria que a gente fez lá no... Lembra uma vez que a gente fez o quadro do vizinho e que eu te ajudei a pintar? Você lembra? Ah, você ajudou a pintar realmente. Aí você trouxe ao vivo, né? É, agora vamos... Aquele era gravado, esse aqui é ao vivo, tá ótimo. O pessoal acha que não tem como fazer, tem sim. Ou seja, se eu consigo, você consegue. Não, se Patrícia, mas eu sei que você tem habilidade manual, né? Então, a gente... Olha aí. É com calma, desse jeito que você tá fazendo mesmo. Aí você foi puxando. Eu tô fazendo mais agora, um pouquinho mais firmezinho, porque tá acabando o papel. É isso mesmo? Exatamente. Pode ir. Aí nesse finalzinho, qual que é a dica, né? É você fazendo a parte do meio, um direto na finalização dele. O que eu faço agora, então? Essa parte... Agora você pode descer bem no meio. Ó, agora você pode fazer assim, ó. O macete, né? Vai lá, mestre. Ó. Ah, garoto! E aí você pode completar as laterais. A água, você vai expulsar ela, não vai ter ar, não vai ficar bolinha, né? E o acabamento a gente vai fazendo com o estilete. Agora você concluiu, então. E esse manchadinho aqui que a gente tá vendo? Esse aqui é a sobra, né? A gente vai pegar e vai passar o estilete. Ah, tá, claro. Ele fica bem no vinco da frente do micro-ondas. Ah. Aí você vai pegar e vai passar assim, ó. Ó, essa parte aqui com muito cuidado, né? Aham. E aí, deixa eu vir até o final aqui. Tá. Ó. O importante, ó. Aí você vai tirar, ok? Tá. Depois a parte aqui é a mesma coisa. Como ele tá por baixo, se você quiser fazer isso, ó. Você também pode fazer, mas também pra cortar é a mesma coisa, ó. Tá. Você vai fazer isso aqui. Agora, essas bolinhas que tem aqui que eu tô vendo. Uma agulhinha e um secador de cabelo. Tá. Você vai fazer... Secador de cabelo? Deixa aqui a distância, mais ou menos. Mantenha uns 10 centímetros. E se você, de repente, não tiver, como você vai tá na cozinha, a cozinha, ela esquenta, né? Porque ela tem o calor. Esse adesivo vai absorver esse calor e vai acabar grudando cada vez mais. Em relação à durabilidade e à limpeza desse tipo de material, você pode limpar com um pano úmido, não colocar nenhuma outra solução em cima dele. Um pano úmido com água normal, ok? E pra alertar as pessoas que até mesmo com o tempo, depois de uns 10 anos, a cola vai secar. Então, é uma sugestão de você sempre que quiser trocar a decoração da cozinha e trocar esse adesivo, você pode trocar a hora que quiser. Se eu enjoar, por exemplo... Você pode tirar. E quando você tirar ele novamente, você vai utilizar a benzina pra tirar aquela cola, porque tem uma cola ali já de algum tempo. Você vai limpar com benzina. Só uma informação importante, gente, cuidar pra não cobrir a saída de ar aqui, ó. Exatamente. A gente consegue mostrar aqui, ó, exatamente aqui, ó. Ó. Cuida pra não cobrir essa saída, tá bom? A gente passou o estilete aqui, ó. Aham. A gente passou o estilete aqui e aí... Fechado. Colou. Maravilha. Maravilha.